Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jerônimo Medina Madruga e estamos hoje aqui com a palestra Aprendendo a Aprender Uma infinita reflexão sobre estudos e muito mais É uma reflexão finita e infinita Infinita pois ela vai se dar ao longo de toda a vida de qualquer pessoa Mas finita porque a gente só tem 60 minutos, infelizmente, para levantar alguns tópicos aqui Então, sobre o que exatamente é essa palestra? Porque ficou um título meio genérico, como vemos Falar só sobre aprendizado, vamos falar sobre educação, o que vai ter de tecnologia Então, vamos tentar delinear um pouco o caminho que vai ser sobre essa palestra Bom, primeiramente eu gostaria de falar que essa palestra serve como um gancho A ideia é que ela não seja uma palestra que vai conter todo o conteúdo em si E vai se aprofundar, na realidade eu vou pegar uma série de tópicos, uma série de questões Para fomentar esse pensamento crítico por vocês, da parte de vocês Então, de certa forma a ideia é que depois dessa palestra Se cada um se motive mais para se aprofundar sobre tudo que está sendo exposto aqui E por que exatamente eu estou falando sobre isso? Bom, uma, porque eu faço parte do Chelinx, auxilio bastante Mas um pouco é porque ela se conecta muito com a minha história de vida Então, primeiramente, quase todo mundo quando fala que o meu sobrenome é Madruga Tem essa conexão com o seu Madruga Mas a grande questão é que eu sou funcionário em universidade já faz, acredito, 10 anos Tenho duas graduações concluídas de 6 tentativas Duas pós-graduações concluídas de, acredito eu, 4 Acho que uma ainda está em andamento E atualmente eu estou treinando mestrado Então, pode-se dizer que desde que eu entrei no primeiro grau nunca mais parei de estudar Seja tecnologia, seja humanas, diversas áreas Tudo junto e misturado Então, de certa forma, a educação é tão intrínseco à minha pessoa Quanto essa foto do seu Madruga E com isso, de certa forma, eu já me sinto um pouco idoso Quando eu vejo tudo que está acontecendo em termos de educação Vejo um ciclo de muitas coisas que vão se repetindo e não vão se resolvendo Tanto em termos da educação formal quanto da educação informal Então, até usei esse meme do Titarink porque parece assim que é infinito esse ciclo de problemas E, além dos problemas estruturais tradicionais da educação, tanto formal quanto informal Eu diria hoje que a gente está na maior crise da história em termos de educação moderna Claro, a gente também está numa crise seríssima em termos de saúde pública devido à Covid Mas o impacto que se tem hoje, a gente só vai medir ao longo dos anos O número de desistências, as pessoas com diversos problemas relativos a essa nova realidade Onde muitas pessoas realmente não tiveram condições nenhuma para estudar Ou quando tiveram, é outra realidade, não estavam acostumados com tudo isso que está ocorrendo Então, é um momento de muita reflexão, ao meu ver, de como é executada a educação E como também nós aprendemos E aí a questão, como eu estava falando ali, que parece que apesar de eu não ser tão velho Por estar sempre no meio da educação, seja como aluno, seja como funcionário Parece, às vezes, que é um loop quase infinito da música do Pink Floyd Que tem aquele refrão We don't need no education E isso é muito pesado porque é uma educação que muitas vezes não educa Não por falta de vontade, não por falta de formação Mas, certamente, tem que se repensar a metodologia E tem que se pensar muito mais no interesse e na motivação dos alunos Isso é algo que eu acho que nos próximos anos vai ter que se aprofundar muito mais E aí eu fico com uma impressão Para quem lembra do Lanterna Verde, ele tinha uma frase icônica Que é Você falhou com essa cidade Quem trabalha hoje na educação vendo todo esse cenário Parece que nós estamos falhando com a educação Então, de certa forma, essa palestra é uma reflexão bem profunda Acerca da minha profissão, da minha vivência E também algumas observações e tentativas de soluções Para evitar que quando se olhe no espelho Que se faça essa reflexão no final do dia Que a gente fique com essa impressão Que realmente não estamos sendo tão efetivos como deveríamos ser Então, quais são os principais problemas Quando a gente fala da educação moderna E principalmente na área de tecnologia Não tem como tentar repassar uma experiência Que eu não tenho Grande parte dos cursos que eu fiz até hoje São ligados à área de tecnologia Por mais que eu trabalhe com educação E a educação é ligada à área de tecnologia Então, eu vou tentar focar um pouco mais Apesar de ter algumas dicas mais gerais nessas situações Primeira coisa Não existe bala de prata Apesar de toda vez que a gente fala em educação A âmbito, seja a educação pública ou a educação privada E sempre vem alguém com Ah, a gente tem uma metodologia nova Nós temos uma ferramenta nova Nós temos uma estrutura revolucionária Cara, não existe Educação é um processo que apesar de ser coletivo Ele é muito singular Então, nós estamos em grupo Realizando hoje, por exemplo Essa palestra Mas a experiência de cada um O aprendizado de cada um Vai ser completamente diferente Então, toda vez que a gente começa a ver Alguém tentando vender algum curso Alguma solução como única Fiquem com o pé atrás Pode até ser uma solução boa Pode ser um curso bom Mas a forma Essa abordagem já é De certa forma Uma má falácia Não tem uma realidade por trás disso Tu pode realmente tentar Utilizar uma educação Que tenha diversos parâmetros inovadores Mas tu não pode afirmar Que com a tua metodologia Qualquer pessoa vai aprender Que todo mundo vai ser empregado O que infelizmente eu vejo cada vez mais É quando existem Propaganda de cursos novos Da área de tecnologia E aí Uma das mais novas Balas de prata Vamos dizer assim Que eu vou até citar Mais em tom cômico Mas para uma pequena reflexão Já tem muita gente dizendo Que no futuro A gente vai ter O Neural Link Lá do Elon Musk E a gente vai fazer O download de conteúdo Cara O máximo que a gente tem É o filme do Matrix O 1 Que é bom Esqueçam 2 e 13 Provavelmente esqueçam Esse remake Que vai sair Onde tem aquela cena Do Eu Sei Kung Fu E que muitas vezes As pessoas acham Que é o máximo Tipo Claro Na época E até hoje É uma cena icônica Tudo mais Mas não é a realidade Fazer o download Do conteúdo E tu aprendeu Para começar Existe a informação E existe o conhecimento A informação Está acessível Para qualquer um Realmente é só Fazer o download É só Baixar no computador É só Baixar no e-reader No teu celular Mas O conhecimento É o processo Onde Essa informação Realmente É Ressignificada Para a realidade Daquela pessoa Então Tu tem que Trabalhar Tu tem que Construir Tu tem que Pensar Tu tem que Refletir Em cima Daquilo Vai ter O pensamento Crítico Vai ter O processo De aprendizagem Então Essa ilusão Acho que Nunca vai existir Algum dispositivo Que simplesmente Vai Te resolver E Tem outras roupagens Dessa Bala de prata Vamos dizer assim Que é o famoso Ah Escute audiobook Escute podcast Você vai aprender Você vai Isso Cara Tu está Absorvendo informação Muitas vezes Informação De fontes Boas Fontes Interessantes Mas Certamente Não quer dizer Que tu está Processando Aquele conhecimento Muitas vezes Até A pessoa está Fazendo diversas Atividades Ao mesmo tempo Então Não é Maximizando A tua exposição A informação Que tu vai ter Um maior conhecimento No final Isso é Algo que a gente Tem que ter Bem fixo E Temos aqui também A famosa ilusão Do diploma Ah Então Vou fazer minha faculdade Vou tirar o meu diploma E estou pronto Nunca mais tem que estudar Cara Não cai nessa Por favor A faculdade também É um processo De formação Da pessoa E do profissional Tanto No âmbito ali Pessoal Como Cidadão E O desenvolvimento De técnicas Do conhecimento Mas Hoje Principalmente Na área de tecnologia A gente sabe Que A faculdade Ou até mesmo Sem Executar A faculdade Tem que ter Uma formação Contínua Tem até Um termo em inglês Que se chama Lifelong learning Seria O aprendizado Para a vida toda Então Aquele modelo Tradicional Que a gente Tinha De estudar Até um certo Ponto da vida Depois Trabalhar E depois Se aposentar Não existe Mais Até porque Talvez A gente não Consiga nem Se aposentar Mas Isso é Outra história Mas Certamente A questão Do aprendizado Agora Vai seguir Em paralelo Com todas As fases Da vida Então Tem que se Repensar Muito Essa questão Do Formou Está garantido Está salvo E Até Peguei Essa citação Do Do twitter De um Programador Que eu Sigo O Jovan Que basicamente Tipo Ele diz Que honestamente Tu não tem Que estar aprendendo Para trabalhar Com desenvolvimento De software Só tem que achar Alguém Que Te contrate Para Dar manutenção Num código Provavelmente Escrito Em 1999 Se for Essa Tua vontade Te lança Para quem Trabalhou Já trabalha Com código Legado Sabe O Quão Prazeroso Que Na realidade Vai ser bem longe Prazeroso Mas vamos Deixar essa ilusão É Trabalhar Nesse tipo De situação E até porque Cada vez mais A gente vê Que Estruturas Legadas Estão sendo Migradas Dia a dia Não é mais Aquela coisa De Consorre uma vez E vai ficar Até o resto Dos tempos Ali Em algum momento Vai mudar E a pessoa Tem que estar Se atualizando E Outra ilusão Grande Do mercado Isso Claro Hoje tem Roupagem Mais nova Mas Essa foi Da minha época Ainda de Da minha Segunda E primeira Tentativa De graduação Esses livros Eram bem populares O famoso Aprenda em 24 horas Tinha diversos Desses Aprenda Java Em 24 horas Aprenda TCP Aprenda Javascript Em 24 horas Que cara É uma ilusão É Muito pouco tempo E mesmo que seja Diluído Como ele sugere Ali 24 lições De uma hora Que tu pegue Uma hora A cada 24 dias Uma hora Por dia Durante 24 dias Não vai resolver A situação Muito longe disso E Eu diria até Ali falem Para quem não pode Perder tempo Cara Ninguém pode Perder tempo Mas A maior Perda de tempo É tu tentar Acelerar um processo Que nem louco Claro Tem uma prova Tem um teste Alguma coisa assim Tem que agilizar Beleza Vai E apela Para esse tipo De recurso Mas Se tu realmente Tá trabalhando Com algo sério Que é A longo prazo Aprender Realmente Ter a maestria Sobre esse conhecimento Sobre essa área Sobre essa técnica Esse é um dos Piores caminhos possíveis Então Não vale a pena E Eu até acho Isso Um tom Meio jocoso Até quando Insiste Hoje Tem não somente Esses livros Já são legados Já estão A maioria deles Estão saindo Mas hoje Muito que a gente vê São cursos Que prometem Mundos e fundos Completamente fora da realidade Ah Em um mês Tu vai virar O programador sênior Vai ser o programador master Com o meu curso Que Tem um valor Um diferencial Um agregado Cara A experiência Só vai vir com a experiência Não tem como Tu criar a experiência De uma forma artificial Tu pode Claro Criar simulações Criar ambientes Mas não tem como Tu ultrapassar Esse processo Tem como Tu ter Metodologias mais efetivas Tem como Tu ter Conteúdo mais atualizado Tem como Tu ter uma abordagem Diferenciada Mas nada disso Vai substituir Vai ser tão Express assim Então É outra Dica Para ficar cético Para realmente Segurar Quando vê Esse tipo De oportunidade Eu diria Oportunidade Bem entre aspas Porque Não Não está Condizendo Com a realidade E Mais um Problema Moderno O Tutorial Real Que é Principalmente Quem está Começando E não está Indo por um Caminho Formal Está sendo Principalmente Autodidata Muitas vezes Vai ficar Pulando De um tutorial Para outro Vai pular De um Tutorial Sobre como Fazer Um relógio Sobre como Fazer uma agenda E não tem Uma reflexão Maior Do por que Está fazendo Aquilo Ou pior Ainda Quando a pessoa Pega só O tutorial Para fazer Um aplicativo Como ela Quer Normalmente O aplicativo Vai ficar Exatamente Igual Ao que mostra Um tutorial Sem muita Reflexão Sem compreender Vamos Por um CSS Ou a conexão Com o banco De dados Então Por mais Que esses Tutoriais Auxiliem Ajudem Tem Que se Ter uma Reflexão Bem mais Crítica E muito Mais a fundo Quando a gente Fala Sobre Tecnologia E Aprendizado E Também Outra Ilusão Que a gente Tem Muitas Vezes Acaba Sendo Um Problema Essa Questão Do uso De redes Sociais Como Uma Plataforma De Aprendizado Não Vou Criticar 100% Eu Sei De Caso Até Teve Um Colega Meu Vinicius Que Citou Uma Vez Que Em Angola O pessoal Tinha Conexão Em Plataformas Móveis Então Facebook Para eles Acabou Sendo Uma Das Melhores Ferramentas Para Aprender Programação Mas Muitas Vezes A gente Vê Dentro De Redes Sociais Distorções De Conhecimento Não Tem Como Saber O Que Realmente Quem Tem Crédito Dentro Da Comunidade Ou Não Quem Tem Respaldo Para Repassar Se Aquela Informação Está Realmente Correta Muitas Vezes Até A gente Vê Pessoal Repassando Umas Dicas Que São Pura Gambiarra Eu Sei Que Brasileiro Amo Uma Gambiarra Programação Orientada Gambiarra Eu Acho Que Deveria Estar Na Bandeira Do Brasil Mas Vamos Ser Realistas Tipo Se Não For Por Uma Extrema Necessidade Da Pessoa Evite Redes Sociais Como Uma Forma Como Uma Das Principais Formas De Aprendizado É Ótimo Para Se Conectar Com Pessoas É Ótimo Para Conhecer Novos Conteúdos Mas Não Deve Direcionar O Conteúdo Que Tu Vai Estar Absorvendo E Até Porque Como A Gente Muito Bem Sabe Hoje As Redes Sociais São Um Ciclo Infinito De Atenção Estão Sempre Querendo Te Emprender Dentro Da Plataforma O Famoso Scrolling Of Death Vai Estar Lá Sempre Rolando De Já Emendando Nesse Gancho O Overload De Informação Que Aí A Gente Vai Juntar Tudo Isso Que A Gente Falou Agora É O Tutorial Real Tu Vai Estar Lá Sem Saber Por Qual Tutorial Tu Vai Começar Tu Vai Ver O Pessoal Nas Redes Sociais Falando E Tu Vai Querer Te Absorver Dentro Da Conversa Já Vai Vim Uma Nova Conversa Tu Vai Estar Recebendo E-mail Tu Vai Estar Recebendo Newsletter Tu Vai Estar Recebendo Spam Mail Propaganda De Curso Propaganda De Livro E Aí Tu Respira E Está Perdido Então É Bem Complicado O Profissional Moderno Pensar E Repensar Na Carreira Dele Com Todas Essas Informações Que A Gente Está Recebendo A Toda Hora Fora Quem Já Trabalha Quem Não Está Somente Estudando Mas Está Fazendo As Duas Coisas Ao Mesmo Tempo É Pior Ainda Por Estar Tendo Que Cumprir As Demandas Do Serviço E Vai Estar Tendo Que Atualizar Dentro Desse Mar De Informação Então É Bem Importante A Gente Refletir O Quanto Isso Está Prejudicando Tanto Estudante Quanto O Profissional Moderno E Já Conectando Com Isso A Questão Do Burnout Burnout E Diversas Outras Síndromes Conectadas Ao Profissional De TI Que Essa Questão De Exaustão Mental E Física Então Tem Que Se Ter Uma Reflexão Tem Que Se Ter Uma Mudança Não Se Pode Mais Tentar Absorver Tudo Ao Mesmo Tempo Porque Certamente Vocês Conhecem Pelo Menos Uma Se Não Várias Pessoas Principalmente Agora Durante O Período De Pandemia Que Podem Ter Tido Diversos Problemas Conectados Com Essa Questão De Sentirem Sobrecarregados De Uma Ou De Mais Maneiras Então Isso É Bem Importante Refletir E Realmente Quando Falando De Todos Esses Problemas Chega A Vontade De Dizer Para As Pessoas Não Entre Na área de TI Mas Não Vamos Ser Tão Exagerado A área de TI É Uma Que Tem Muitas Oportunidades Mas Realmente Para A Gente Ter Um Aprendizado E Ter Uma Vida Balanceada Vamos Ter Agora Uma Reflexão Um Pouco Mais Profunda Para Evitar Esse Tipo De Cenário Vamos 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 O O Pior Possível Como A Gente Estava Descrevendo No Primeiro Momento Então Como Tentar Resolver Tudo Isso Claro Não Sou Especialista Em Todas Essas Áreas Mas Vou Repassar Um Pouco Da Minha Experiência Alguns Livros Que Eu Indico Alguns Materiais Notem Até Que Alguns Links Sobre A Fonte De Algumas Dessas Imagens Vão Levar Possivelmente Vai Ter O Link Para Vocês Poderem Acessar A Palestra Mas Vão Levar Para Conteúdos Em Si Então Essa Palestra Como Eu Falei Ela É Como Se Fosse Um Portal Para Diversos Lados Para Vocês Terem A Oportunidade De Compreender Um Pouco Mais Essa Questão Do Aprendizado Principalmente O Lifelong Learning Primeiramente Sendo Extremamente Sincero Cara Não É Linear Não É Linear Não É Linear Eu Gostaria Muito Que Alguém Tivesse Me Falado Isso Principalmente Num Momento Que Se Adentra Na Universidade Porque Quando A Gente Fala De Não É Linear Essa Questão Do Crescimento Pessoal Do Aprendizado Não Tem Como Tu Dizer Que Toda Pessoa Vai Aprender Igual A Outra Então Tente Acostumar Com A Questão De Falhas Com A Questão De Ter Dificuldades Daqui a Pouco O livro Que é Indicado Pra Ti Não Funcionou Tu Não Entendeu Ou Tu Tem Dificuldade Com Um Professor Ou Com Um Conteúdo Que Tá Consumindo Isso É Normal Isso Felizmente Infelizmente Infelizmente Pelo Que A Gente Sabe Que Por Mais Que Tu Faça Muitas Vezes Um Esforço Maior Tu Não Vai Ter Um Retorno Tão Maior Assim Mas Felizmente É pra Dizer Que Se Tu Tá Tendo Algum Problema Nesse Momento Pode Descansar Um Pouco E Compreender Que Isso É Normal Principalmente Assim Só Pra Ter Uma Noção Existe Muito Na Área De TI De Computação O Nivelar Por Cima Que Certas Pessoas Já Vêm Com Um Background De Já Ter Uma Formação Técnica De Outra Formação De Ensino Superior Às Veja Já Da De Exatas E Tá Entrando Na TI Certamente Vai Ter Mais Facilidade Pra Absorver Conceitos Então Infelizmente Muitas Vezes No Ambiente Universitário Até No Ambiente De Alguns Cursos Particulares Acontece Isso De Ver Ah O Fulano Tá Tendo Facilidade Tá Executando Quem Não Tá Executando Quem Não Tá Aprendendo É Opção Deles É Falta De Esforço Então Esquece Essa Visão E Seja Bem Realista Todo Mundo Tem Algum Tipo De Problema Tem Algum Tipo De Dificuldade E Tu Vai Ter Que Ir Buscando Estratégias E Compreendendo A Ti Mesmo É Pra Realmente Conseguir Esse Crescimento Pessoal E E Pra Pra Quem Não Conhece Também Tem A Janet Wing Que Foi Uma Das Pessoas Dá Pra Dizer Até Que Ela Cunhou O Termo Que A Gente Conhece Hoje Como Pensamento Computacional E Eu Acho Que Essa Visão Dela Que Ela Repassa Aqui Que A Ciência Da Computação Não É Simplesmente Programar Um Computador Pensar Como Um Cientista Da Computação Significa Muito Mais Do Que Simplesmente Realizar Desenvolver A Programação De Um Computador É Isso Vai É Necessário Que Se Pense Com Diversos Níveis De Absorção Que Essa Questão De Realmente Quando A Gente Pensa Em Ciência Da Computação Tu Vai Ter Que Compreender O Que Está Tentando Solucionar Muitas Vezes As Pessoas Pensam Só Em Termos De Código E Não Entendem Toda Essa Questão De Quais Dados São Importantes Como Eles Vão Ser Processados O Tem 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 Ter Cada Vez Mais Um Profissional Mais Completo Com Pensamento Mais Abrangente Não Somente Essa Formação Desata Esse Domínio Da Ferramenta Técnica E Um Livro Que Eu gostaria De Recomendar Que Conecta Muito Com Essa Questão Do Burnout Do Overload De Informação É A Dieta Da Informação Do Clay Johnson E É Um Livro Que Desincha Muito Sobre Toda Essa Mídia Atual A Quantidade De Informação Que A Gente Recebe E Algumas Estratégias Para Como Conseguir Sobreviver De Uma Forma Saudável Com Tudo Isso Que A Gente Recebe De Informação Todos Os Dias E Aí Quando A Gente Vai Falar Um Pouco Mais De Aprendizado Uma Das Coisas Que Eu Acho Extremamente Importante Citar É Que Muitas Vezes As Vasta Mas Hoje A Gente Vai Focar Em Três Conceitos Pedagogia Que Normalmente É O Processo De Aprendizado Voltado Para O Público Infanto Juvenil Infantil Onde O Professor Ele Realmente Tem Que Conduzir Ele Ao Centro Porque É Mais Complexo Para A Criança Ter Uma Visão Se Conectar Com Que Ela Está Aprendendo Naquele Primeiro Momento Depois A Gente Tem Andragogia Que Provavelmente Já Vai Se Conectar Muito Mais Com A Realidade De Vocês Acredito Eu Que Poucos Adolescentes Vão Estar Vendo Essa Palestra Mas Se Tiverem Aquele Pessoal Já 16 17 18 Anos Para Cima Já Está Com Um Pezinho No Mercado De Trabalho E Andragogia Tem Muito De Não Somente O Professor Está Fornecendo Conteúdo Fornecendo Informação Os Alunos Em Si Vão Estar Conectando Com A Realidade Deles Do Serviço Com A Realidade Da Vivência De Vida Então Já É Um Processo Onde Exige Muito Mais Desse Diálogo Entre Todos A Formação Agora Não É Aquela Questão De Simplesmente Absorver O Conteúdo Que Repassar Do Professor Mas Interpretar Conforme A Tua Realidade E Um Movimento Que É Cada Vez Mais Comum Se Conecta Com Essa Visão Do Autodidata Ou Seja Agora Não É Mais Tu Não É Simplesmente Ali O Ensino Infantil Tu Não É Mais Um Ensino Para Adulto Tu É Um Ensino Daquela Pessoa Que Vai Estar Aprendendo Por Si Então Ela Vai Ter Que Ter A Questão De Se Auto Organizar Vai Ter Que Ter Autodisciplina E Vai Ter Que Ser Um Autodidata Para Tudo Isso Funcionar É Muitas Vezes Eu Vejo Até O Pessoal Tendo Dificuldades Por Mais TI Tenha Muito Material Disponível Mas O Pessoal Não Consegue Ser Organizado Não Consegue Ser Disciplinado Não Consegue Investir Em Si Mesmo Esse Foco Para Realmente Aprender E Também É Difícil Compreender Que Muitas Vezes Um Material Que É Feito E Funciona Para Várias Pessoas Talvez Não Funcione Para Ti Então Essa Questão Do Autodidata Ainda A Gente Vai Ver Muita Ao Longo Do Tempo Principalmente Agora Com A Questão Da Pandemia Cada Vez Mais Oferta De Cursos Com Mais Abordagens Diferentes Para Se Willian Glasser Que Muitos Até Atribuem A Releituras Da Obra Dele Porque Ele Não Chegou A Criar Essa Pirâmide Em Si Mas Ele Fez Teorias Que Auxiliam A Ter Essa Compreensão Que É Temos Métodos De Aprendizagem Passivo E Ativo E Quanto Mais Ativo For Método Mais Interação Tiver Mais Se Buscar Esse Protagonismo Por Parte Do Estudante Mais Efetivo Vai Ser O Aprendizado Então No Primeiro Momento Somente Ler Escrever Ou Observar Vão Ter Um Certo Grau De Eficiência Relativamente Baixo Mas Quando O Aluno Dá Um Passo A Frente Ele Começa A Discutir A Praticar E Também A Ensinar O Que Ele Está Aprendendo Aí Realmente Ele Vai Estar Dominando Vai Ter Uma Maestria Sobre O Conteúdo Sobre A Informação Que Ele Está Lidando Naquele Momento E Aí Até Eu Diria Que Isso Conecta Muito Com Uma Visão Mais Pragmática De Educação Ou Seja Não Ficar Somente Na Teoria Mas Levar Muito Mais O Conteúdo Para Execução Para Prática Muitas Várias As Pessoas Ficam Decorando Comandos Estruturas Lógicas De Programação Mas No Final No Fringir Dos Olhos No Final Do Dia Elas Realmente Ainda Não Dominam A Programação Em si Porque Elas Nunca Exercem As Ferramentas As Técnicas Para O Desenvolvimento De Algo Então Tem Que Ter Uma Abordagem Mais Pragmática E Repetição É Algo Essencial Por mais Que pareça Chato Tem Muitas Coisas Que a Gente Acaba Realmente Aprendendo Somente Quando a Gente Repete Várias Vezes Não Exatamente O Mesmo Exercício Mas Diversas Abordagens Em torno De um Problema Que Da memória Muscular E De certa Forma Quando a Gente Está Falando Do Céreo Em si Ele Também Vai Funcionar Assim Também Importante Destacar Que Existem Diversas Teorias Sobre Os Tipos De Inteligência Então Cada Pessoa Vai Ter Um Maior Grau Nessa Diversidade De Inteligência Então Nesses Diversos Tipos Então Isso É Super Importante Porque Daqui a Pouco A Forma Como Tu Aprende Os Instrumentos Que Tu Tem Facilidade As Técnicas Os Campos Em si Não Correspondem Ao teu Colega Não Correspondem Ao teu Amigo Não Correspondem Ao Perfil Daqui A Pouco Teu Perfil Não Consegue Aprender Com Aquela Técnica Mas Outra Pessoa Poderia Compreender E Outra Questão Super Importante É A Questão Do Platô Que Conforme A Gente Vai Evolindo Conhecimento Tem Certos Momentos Onde A Gente Trava Literalmente Parece Que Até A Gente Tem Uma Queda Do Conhecimento Não Está Evoluindo Não Está Conseguindo Programar Não Está Conseguindo Compreender Conceitos Mais Complexos Orientação Objetos Por Exemplo Mas Aquilo É Um Momento De Resistência Que Certamente Seguir Buscando Informações Coletando Processando Em Algum Momento Tu Vai Interromper Ele E Vai Seguir Adiante No Teu Processo De Aprendizagem Tendo Um Maior Domínio Do Que Estar Estudando Porém Isso É Cíclico Assim Como Domina Mais Informação E Quando Tu Vai Se Aperfeiçoar Mais Ainda Tu Vai Atingir Outros Platôs Então O Aprendizado É Um Esforço Contínuo Não Tem Como Tu Simplesmente Fazer Uma Corrida De 100 Méticos Vamos Dizer Assim Um Tiro Rápido E Aprender Tudo De Uma Hora Para Outra Outro Detalhe Também Que Por Mais Que A Gente Tenha Toda A Tecnologia Do Mundo Tem Diversas Pesquisas Que Ainda Indicam Que A Utilização De Métodos Analógicos Vamos Dizer Assim Que É O Famoso Papel Caneta Ou Flash Card Cartones De Memória Ainda Auxiliam Muito Na Questão De Fixação De Conteúdo Então Uma Das Dicas É Por Mais Que Possa Utilizar Um Computador Tem Um Caderno Onde Tu Tem Também Um Outro Livro Que Eu Recomendaria Do Josh Kaufman How To Get Good At Anything In Twenty Hours O Título É Meio Coach Meio Chavão Não Sei Se Ele Tem Português Mas Acho Que Tem Também Mas Ele Faz Uma Deconstrução Bem Interessante Porque Tem Diversos Autores Que Citam 2 Mil 10 Mil Horas Para Dominar Um Conteúdo Dominar Uma Área E Isso É Bem Complexo Porque Muitas Vezes Isso Desincentiva A Pessoa Que Quer Entrar Em Alguma Área Ou Simplesmente É Curiosa Sobre A Parte De Programação Então Na Realidade Para Ter Uma Base Só Ter Uma Noção De Como Funciona Tem Como Ser Bem Mais Ágil Tem Como A Partir Da Desconstrução Do Processo De Aprendizagem Realmente Construir Uma Uma Base De Conhecimento Dentro De Um Processo Um Pouco Mais Ágil Mas Notem Assim Como Eu Critiquei Anteriormente O Famoso Aprenda Em 24 Horas Isso Quer Dizer Uma Pequena Base E É Um Processo Apesar De Ser A Sugestão De 20 Horas Isso Vai Variar De Pessoa Para Pessoa E É Um Processo Mais Longo Então É De Certa Forma Essa Questão De Desconstruir Uma Habilidade E Tentar Dominar Pequenas Porções Dela Já É Bem Mais Interessante Do Que Dizer Que Tu Vai Programar Em Java Daqui A Poco Tu Não Programa Em Java Em Sim Mas Domina Uma Pequena Interface De Java Que Consegue Trabalhar Bem Com Aquela Interface Gráfica Ou Tu Já Consegue Dominar A Questão Dos Operadores Lógicos Em Java A Síndrome De Atlas Que Também É Um Complemento Aquela Questão Do Burnout E Outros Problemas Da Sobrecarga De Informação E Tarefas Para Quem Não Conhece Síndrome De Atlas Conecta Com O Mitro Aquele De Atlas Que Carregava O Mundo Nas Costas E Isso É Bem Interessante Porque É Uma Síndrome Que É Cada Vez Mais Vista E Principalmente Com Pessoal Preocupado Tentando Resolver Mil E Um Problemas E Muitas Vezes Problemas Que Nem São De Então Tem Que Ter Muito Cuidado Com A Sua Saúde Em Relação A Isso Tentar Evitar Abraçar O Mundo Inteiro Tentar Focar Um Pouco Mais Na Tua Pessoa E Na Tua Realidade É Outro Detalhe Importante Também Quando A Gente Fala Em Aprendizado Essa Visão De Generalista Especialista Generalista Especialista Ainda Tem Uma Divisão Muito Grande Mercado Sobre O Que Seria Mais Interessante Mas A Grande Realidade É Que A Maioria De Nós Vai Começar A Carreira Como Generalista Ou Seja Tendo Um Pequeno Domínio De Diversas Áreas De Conhecimento E Muito Provavelmente Em Algum Momento Vai Se Tornar Um Especialista Porque Ao Longo Do Tempo Vai Focar Muito Mais Em Uma Atividade E Conforme Tu Vai Dominando Tu Vai Tendo Uma Maior Capacidade De Produzir Algo Mais Significativo Então Isso Vai Ser De Um Maior Retorno Para Tua Pessoa Claro Existem Aqueles Que Vão Seguir Como Generalista Alguns Por Opção Outros Por Necessidade Da Empresa Então Isso É Uma Escolha Bem Individual De Cada Existem Até Termos Do Desenvolvimento De Habilidades No Formato T Ou No Formato De I Ou L Seria T Seria Aquele Que Tem Uma Base E A Partir Dessa Base Ele Começa A Subir E O I Seria Aquele Mais Focado Que Vai Ter Algum Uma Ou Duas Habilidades Vai Se Aprofundar Somente Nelas Outro Detalho Importante Também É Sempre Contar Com Algum Tipo De Motivação Extrínseca A gente Tem Muito Da Motivação Intrínseca Quando É Algo Dentro De Nós Que Nos Motiva Aquela Questão De Querer Ter Uma Vida Melhor Ter Mais Oportunidade Ter Mais Estrutura Enfim E Quando A gente Fala De Motivação Extrínseca Se Conecta Muito Com A Questão Em Inglês Fala Carrots And Sticks Que Quando Se Pega Um Cavalo E Teoricamente Tu Bota Com Um Pauzinho Mascenor Na Frente Dele Pra Ele Andar E De Certa Forma O Ser Humano Até Se Conecta Muito Com A Escola Do Behavior ismo Tem Alguns Tipos De Comportamento Que Tem Como Modal Ou Seja Utilizar Principalmente De Recompensas Pra Agradecer A si Mesmo Ou Agradecer A Colegas Enfim Que Se Alcança Algum Milestone Nesse Processo De Aprendizagem Ou Seja Tu Dominou Algo E Agora Tipo Ah Vou Fazer Algo Que Eu Tenho Interesse Que Não É Estudo Que Não É Trabalho Que É Um Hobby Meu Uma Paixão Algo Que Me Faz Feliz Porque Não Adianta A pessoa Focar Só No Estudo Só No Trabalho Que É Um Caminho Certamente Pra Um Ataque Do Coração Ou Algo Até Pior É Isso Conecta Muito Com Gamificação Gamificação É Meio Buzzword Na Minha Opinião Mas Tem Muitas Aplicações Que Utilizam Gamificação De Forma Bem Efetiva Uma Delas O Duolingo Que É Essa Questão De Tentar Tornar O Aprendizado Algo Mais Lúdico Algo Quase Como Se Fosse Um Jogo E Também Agora Se O Famoso Corpus São Mente Sã É Não Dá Para Pessoa Ficar Só Na Frente Do Computador Só Lendo Livros Só Nessa Loucura Cara Respira Fundo Vai Lá Fora Dá Uma Corrida Aproveita A vida A vida É Uma Só Tem Que Saúde Tem Diversos Estudos Também Que Indicam Que Atividade Física Auxilia No Processo De Aprendizagem É Fora A Questão De Liberar Endorfinas Da Felicidade Em si Então Não Fica Bitolado Essa É A Grande Realidade Também Tem A Questão Do Estado De Fluxo Do Escritor Mihail Com Sobrenome Impronunciável Que Já Faleceu Até Acredito Que Foi 2013 Mas Qual É A Ideia Principal Do Estado De Fluxo Que As Tuas Habilidades Tem Que Estar No Mesmo Nível Dos Teus Desafios O Desafio De Certa Forma Um Pouco Superior As Tuas Habilidades Porque Senão A Pessoa Vai Estar Aprendendo Só Pela Obrigação E Quando Começa A Aprender Só Pela Obrigação No Fundo Não Não Vai Estar A Só De Corpo Presente Outro Conceito Também Muito Importante Dessa Área Mais Teórica Seria A Questão Da Zona Desenvolvimento Proximal Que Vem De Vigotski Que Basicamente Diz Que Tu Tem Ali Um Primeiro Momento Onde É Uma Zona De Conforto Vamos Dizer Assim Tu Consegue Trabalhar Conteúdos Porque Tu Zona Maior Que Vai Ser Relativo A Tudo Que Tu Consegue Aprender Com Alguém Sendo Teu Guia Seja Um Professor Seja Uma Video Aula Seja Um Podcast Um Livro Que Seria Essa Zona De Desenvolvimento Proximal E Posteriormente O Que Você Ainda Não Sabe E Não Tem Como Dominar Naquele Momento Só Que O Que É Interessante No Momento Que Tu Extrapola Teu Conhecimento Para Essa Segunda Zona A Partir De Alguém Ou Algo Te Guiando Vai Modificar Esse Gráfico Então Aquilo Que Tu Não Tinha Domínio Tu Passa A Ter Domínio E Aquilo Que Tu Não Tinha Conhecimento Não Tinha As Dados Tem Outros Livros Que Eu Gostaria De Recomendar E Uma Autora Também A Barbara Oakley O Aprendendo A Aprender Que Se Aprofunda Muito Mais Em Todas Essas Questões Também Tem Curso Gratuito No Coursera Aliás Agora Acho Que Estou Apresentando Aqui E Realmente Vale A Pena Correr Atrás Tanto O Livro Quanto O Curso O Curso É 100% Gratuito Outra Dica Que Eu Acho Essencial Quando A Tecnologia Em Termos De Aprendizado É O Famoso Read The Manual Ou Simplesmente RTFM Não Vou Traduzir Aqui Para Não Ficar Uma Palavra De Baixo Em Português Mas Seria Gentilmente Tecnologia Sem Ler A Documentação Sem Ver Nada Oficial Simplesmente Indo Atrás De Vídeo Do Youtube Algumas Recomendações Que Podem Não Ser As Melhores Então Cara Primeiro Momento Vai Começar A Utilizar Algo Tenta Gastar Um Pouquinho De Tempo Ali Na Documentação Se Quando A Gente Está Aprendendo Essa Questão Do Build Break Fix Repeat Ou Seja Construa Provavelmente Vai Quebrar Conserte E Repete É Um Ciclo É Um Loop Eterno Que A Gente Vai Estar Aprendendo Vai Estar Falhando Vai Estar Consertando Vai Estar Acertando Vai Dar Pulos Ainda Maiores Vai Se Spotify E Assim Vai Indo Então Isso É Essencial Perder O Medo E Realmente Se Arriscar A Ponto De Estar Sempre Tentando Construir Algo Maior Ter Um Conhecimento De Áreas Mais Específicas Realmente Se Desenvolver Como Pessoa E Como Profissional E Essencial Participar De Comunidades Eu Acho Que Muitas Vezes As Pessoas Principalmente Em TI São Mais Introvertidos Não Se Isso Não Agrega A Grande Realidade É Principalmente Hoje A Gente Vê Um Mercado Aquecido Não Tem Por Que Ter Essa Visão Que Muitos Tem De Todo Mundo É Meu Competidor Cara Tem Muita Gente Que Nenhuma Nenhuma Comunidade É Perfeita Vão Ter Diferenças Vão Ter Visões Em Si Outros Vão Ser Mais Alinhados Outros Também Vão Ter Disparidades Mas Todos Com Intuito De Colaborar E Cada Um Com A Sua Experiência Com Diversas Vivências Na Vida Então Tu Vai Ter Uma Visão Muito Mais Abrangente Do Mercado De Trabalho De Vagas Não Tem Um Ponto Negativo De Falar Para Não Recomendar Participar De Uma Comunidade A Não Ser Claro Que Seja Uma Comunidade Mais Fechada Tóxica Que Aí Não Teria Nem Por Que Estar Refletindo Sobre Outro Detalhe Que Se Um Dia Voltar Ao Que Já Fomos Outro Momento Também De A Grande Realidade É Que Eventos Presenciais Era Uma Experiência Muito Diferente A Questão De Conexão De Convivência Forja Laços Em Si E Oportunidades Que A Gente Nunca Espera Então Acredito Que Se tiver A Oportunidade De Participar De Um Evento Que Esteja Aberto Seja Presencial Seja A Distância Por Mais As Pessoas Participe É Algo Que Realmente Muda Vidas E Como Eu tinha Falado Cada Vez Pense Menos Em Competição E Mais Em Colaboração Meio Que Nem Os Vingadores Em Si Por Mais Que Ali No Primeiro Momento Eles Tenham Atritos Em Si Para Trabalhar Em Conjunto Mas Cara Pensa Se Está Hoje Numa Faculdade Ou Está Aprendendo Com Um Grupo Aquele Pessoal Que Hoje Está Ali Aprendendo Contigo Pode Daqui A Pouco Estar Em Uma Empresa Pode Estar Recomendando A Tua Pessoa Ou Pode Estar Te Auxiliando Num Processo De Formação Então Muitas Vezes Eu Vejo O Pessoal Tendo Picuinhas E Ficando Ressabiado De Auxiliar Os Outros Tendo Uma Visão Muito Retrógrada De Mercado De Trabalho De Vida De Pandemia Ficar Com Essa Questão De Conflito Principalmente Entre Profissionais Da Tecnologia E Algo Extremamente Importante Aprenda A Buscar As Questões Mais Populares Sobre O Que Tem Dúvida E Aprenda A Formular Melhor As Questões Muitas Vezes Eu Vejo Pessoal Tentando Aprender Tirar Uma Dúvida E Eles Não Sabem Como Construir Uma Questão Relevante Uma Questão Relevante Vai Contar Com A Maior Quantidade De Informação Possível Ah Vamos Por Uma Questão Mal Formulada Oi Eu Estou Com Dificuldade De Instalar O Linux Alguém Me Ajuda Cara O Cara Pode Até Te Ubuntu Ubuntu No Meu Notebook Notebook Tal Modelo Está O O Erro Aqui Está Uma Imagem Desse Erro Beleza Tem O Hardware Que Está Rodando O Erro Que Está Sendo Executado E O Software Que Está Sendo Instalado Então Esse É O Tipo De Questão Que Realmente Vai Te Levar Para Frente Que Aí Tipo A Pessoa Que Vai Tentar Opinar Já Vai Exata Do Que Na Pergunta Original E Não Tem Como Escapar Disso Por Mais Esteja Evoluindo Cara Aprende Inglês Pelo Amor De Deus Não Fica Dependendo Só Também Do Processo Da Tua Faculdade Normalmente Tem Um Ano Um Ano Meio Talvez Dois Anos De Inglês Se Quiser Aprender Outros Idiomas Também Mas Inglês É Essencial Para De Tecnologia Todas Com Desenvolvedores De Outros País Normalmente Inglês É Como Se Fosse A Língua Universal Então É Algo Que Vai Agregar Muito Em Termos De Possibilidades E Muitas Vezes Também O Pessoal Quando Está Nesse Processo De Aprendizado Tipo Ah Eu Vou Correr Agora Tem Web 3.0 Novo Buzz Word E Tal Cara Freia Um Pouco Conceitos Domino Básico O Arroz Com Feijão Essas Tecnologias Vão Ir Mudando Ao Longo Do Tempo Que Muitas Vezes O Buzz Word De Hoje Amanhã Já Não Presta Mais Um Exemplo Quando Eu Comecei A Trabalhar Com Tecnologia Estudar Tecnologia Muitos Falavam Delph Delph Aquilo Não Sei Que Tem Que Aprender Delph Eu Sei Delph Cheguei A Fazer Algumas Coisas Com Ele Hoje O Delph Tá Morrendo Posteriormente Teve A Febre Do Java Hoje O Java Na Minha Visão Não É Tão Forte Como Já Foi Antigamente Mas Ainda É Forte Então Cara Sempre Vai Ter É A Melhor Situação A Longo Prazo Eu Diria Até Que Isso Merece O Selubino Desse Lado Eu Vejo Muita Gente Falando Agora De Blockchain De NFT De Criptomoeda E Tipo Tá Realmente Vai Ter Uma Demanda Mas Técnicas Conectadas A NFT Bitcoin E Blockchain Afins E Eu Até Nem Levo Muito Fez Em Web 3.0 Mas Isso É Outra Conversa E Se Possível Busque Mentores E Também Seja Um Mentor Ou Seja Ajude Aqueles Estão Abaixo De Você E Busque Alguém Acima De Você Para Te Auxiliar É O Clássico Não Tem Como Tu Ser Um Mestre Jedi Se Um Dito Não Foi Um Iniciante E Um Mestre Te Ensinou E Agora Finalmente Quase Encerrando E Eu Também Quase Sem Voz Pequenos Passos É Que Vão Te Levar Ao Sucesso Tenta Dominar Aos Poucos Vamos Por Ah Eu Quero Tornar Desenvolvedor Web Começa Com HTML Começa Com CSS Depois Vai Ter O Javascript Daqui A Pouco Quer Compre Um Pouco Mais De Banco De Dados De PHP Mas Se Tentar Dominar Tudo Ao Mesmo Tempo É A Receita Para O Fracasso Então Tenta Ir Aos Poucos Dominando Principalmente Hoje em Dia Se Tu For Buscar Na Internet Roadmap Seria Mapas Que Mostram O Que De De Longo De Prazo De Longo Aprendizado De Não Ficar Naquela Coisa Imediata Tipo Tem que Aprender Isso Vai Aprendendo Porque Até Muitas Vezes Tem O Que A Gente Chama De Transferência De Conhecimento Daqui A pouco Tu Não Vai Trabalhar Exatamente Com Aquela Área Estava Estudando Mas Conceitos Tu Aprendeu Ao Estudar Aquela Área Vão Ser Reutilizados E Serão Úteis Ao Dominar Novas Tecnologias E Também Outro Autor Que eu gostaria De citar Infelizmente Também Já faleceu É o Pierlud Piazzi Eu Deixo aqui Ele tem Diversos Livros Tem Vídeo No Youtube Quem For Procurar O Material Dele Sobre Estudos Sobre Aprendizado É Fora De Série E Curiosamente Ele Também Trabalhou Foi Um Dos Pioneiros Da Estudição A Programação Aqui No Brasil E Eu Deixo Essa Reflexão Que É Gravíssimo Cobrar Estudos Somente Para Tirar Notas Boas Nas Provas Não Como Um Aprendizado Contínuo Este Por sinal É O Grande Câncer Do Nosso Sistema Educacional Ou Na Na Frente influencers De A Bancada Para Resolver O Problema Que Vai Ser O Fodão O Cara Que Resolve Tudo A Ma一 As Pessoas Começa Sempre Por Mais Tenha Conhecimento De Uma Fórmula Humilde E Vai crescendo Ao vai ali um pouquinho a cada dia e vai tentando dominar essa realidade pouco a pouco. Outra recomendação que eu deixo também é o Chris Haroon, que é um dos professores mais populares da plataforma Udemy. Ele teve uma palestra que ele deu aqui no Brasil. Literalmente é só jogar esses termos no Google. How to fix every problem in the world. The future of education and lifelong learning. Onde ele fala de um conceito chamado Edutainment, que seria a fusão de educação com entretenimento. Então ele tem uma visão muito otimista sobre educação, onde a gente pode discordar ou concordar com ele, mas acredito que é uma reflexão extremamente importante para a gente pensar sobre o nosso aprendizado e também para quem é professor sobre o aprendizado dos seus alunos. No presente e no futuro. E finalmente, repasso aqui alguns diversos conteúdos gratuitos, porque essa palestra na realidade eu já executei ela em 2016 e eu contava com alguns recursos que alguns eram pagos, algumas coisas assim, mas eu vejo hoje que já tem como a gente ter uma educação informal através da internet em termos de tecnologia extremamente eficiente sem gastar muito, sem gastar até muitas vezes nada. Como são muitos recursos e eu já estou quase estourando 60 minutos, eu estou aprendendo a usar o cronômetro para não estourar o tempo, eu vou passar rapidamente, mas eles vão estar disponíveis. No último ou penúltimo slide tem a informação sobre o link para vocês poderem acessar essa palestra que já está disponível. Então, basicamente aqui, Satchit e Linux, FreeCodeCamp, Coursera, EDX, Udast, CodeAcademy, o projeto Odin, o projeto Universidade Brasileira Livre, Udemy, o CC50, que é a tradução do curso de computação, de parte do curso de computação do MIT, W3 Schools, Exorcism, o canal do Python for Zombies, o canal do Fabio Akita, o curso em vídeo do Guanabara, Software Carpentry, que também é um material ótimo, Programing Motherfucker, que, mais uma vez, não vou traduzir para não ficar chinelona a apresentação, mas vocês compreendem, é bem interessante até, apesar do nome com palavrão, Pack2Pub, que dá livros gratuitos a cada dia, um livro novo gratuito, GuiaFoca, Gutenberg, que tem alguns materiais mais antigos já, que caíram em domínio público, que são Creative Commons, Khan Academy, tem uma sessão agora focada em ciências da computação, Stack Overflow, ou quem nunca postou uma perguntinha ali, ou copiou alguma resposta de uma pergunta dali, Code.org, eu acho que talvez seja o primeiro lugar para começar a trabalhar com, com aprendizado de tecnologia, Grasshopper, um pouco, esse post é um pouco sobre a questão do, profissional sobre ser generalista ou especialista, e, por fim, alguns aplicativos, o Duolingo, o Drops e o Mainrise, para domínio de idiomas estrangeiros, e dois sites também que eu acho legal, o ProgramEase e o LearnPython.org. E, finalmente, quase estourando, faltando somente 30 segundos aqui, esse é o link, https, barra, barra, bit.ly, barra, aprender, tchelinux, tudo junto, e, tá lá a apresentação. Quem quiser manter contato, tá aí o meu e-mail, tá aí o meu Twitter, e, muitíssimo obrigado, é, pela, atenção, e, até mais. Tchau. Tchau.